Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Portugal na Lata. Estou aqui como sempre com o meu amigo Júlio. E aí, Júlio? É isso aí, galera do canal. Hoje quem vai apresentar o canal é o Julião. Julião, diz aí onde nós estamos. Estamos na Feira Medieval de Santa Maria da Feira. Hoje é o último dia. E, cara, é muita gente, é muita gente, é muito legal, muito difícil. Vamos virar aqui para eles verem o pessoal aqui atrás. Olha, pessoal, é muita gente aqui. É um grande evento. Santa Maria da Feira está de parabéns pelo evento. Muito organizado, muito top. Vale a pena. Encontramos várias pessoas, portugueses e imigrantes que estão passando férias aqui. Agora o mês de agosto, né? É um negócio muito legal, muito legal. É muitas experiências. Por que o mês de agosto, Julião? Porque o mês de agosto é calor em Portugal. E é férias dos portugueses que vivem fora. Exatamente. E eles estão todos aqui. Encontramos muitos. Estávamos ali na mesa batendo um papo, comendo. Uma carninha aqui da região. E ao nosso lado sentou uma família portuguesa fantástica. Começou a conversar com a gente sobre a imigração. Porque eles são imigrantes também fora. E é muito legal que a experiência que eles contaram para a gente é a mesma experiência que nós, brasileiros, passamos aqui em Portugal. Eles passam em França. Eles são portugueses, vão para a França e são imigrantes. Nós saímos do Brasil, estamos cá e somos imigrantes também. Então, as mesmas experiências que eles contaram, é engraçado que foi as mesmas que passamos aqui. É isso. A Thay está aqui na casa de banho. Nós já vamos esperar ela vir para a gente bater um papo aqui. O que você está achando da feira, Julio? Cara, eu estou curtindo muito. Último dia de feira. O que você está achando? Ali eu estou aproveitando bastante. É uma feira que eu nunca conhecia, não tinha nem noção de como era. E estou achando um negócio muito bem organizado. É surreal. É muito diferente das coisas que eu já vi de outras feiras que eu fui. E quanto foi a entrada? Pagamos 5 euros a normal. 6 euros a minha esposa pagou porque ela queria a pulseira. Claro, é uma recordação. A Thay está chegando aqui. Vem cá, Thay. Vem cá. Olha aqui. A Thay chegou aqui. Thay. Olá. Nós estamos falando justamente da feira. Nós encontramos os pessoal, os portugueses, né? Que viram em pole e vieram passear. E o Julio está falando o que você está achando da feira. No primeiro momento. Primeiro impacto. Pagamos 5 euros, tu pagou 6 euros. Por que tu pagou 6 euros? É uma imersão. Na hora que você chega, você consegue realmente sentir que está num clima medieval. É muito gostoso. Muito gostoso. Vale o passeio. Vale o passeio. Vale a pena. E as trocas que você consegue ter, como eu estava falando. E os 6 euros? Por que 6 euros? Cadê? Ah, eu não entendi. Você está perguntando em conta da pulseirinha. E tem uma homenagem aí, né? Está escrito viagem medieval em terra de Santa Maria. Que é de 25 anos. É uma homenagem aos 25 anos da feira, é isso? Isso. E aí é para você ter de recordação. Isso é um eurito a mais. Leva a lembrancinha. E agora nós vamos dar umas bandas aqui, nós vamos bater um palco e eu quero que eles falem, que eles me trouxerem. Então eu quero que eles falem da feira, o que eles estão achando. Eu estou amando, para mim está tudo muito bom. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta, vamos dar umas bandas. Vamos junto. E aí é um eurito a maisarminha. E aí é um eurito a maisarminha. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí